Olá meus amigos, como é que estão? Bem-vindos ao meu canal. Hoje não trago nenhum vídeo de cozinha, nem fotos dos meus pratos. Apenas vou dedicar um momento de reflexão. E peço que toda a gente veja este vídeo até ao fim. Um abraço a toda a gente da hotelaria e os que amam a cozinha. Eu apenas tenho a dizer sobre o mundo da cozinha. Cozinhar não é um serviço. Cozinhar é uma forma de amar. Um abraço a todos, amigos. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.